Olha lá, gente, é o NB aqui na BR, na empresa Media Contacts de última hora, essa menina aqui toda maluca, né, queria fazer uma coisinha diferente, e olha o nome, gente, nome de travesti, isso, adoro! Pega essa! Pega! Gente, elas queriam fazer uma coisinha diferente, foi como se fosse uma premiação da empresa que eles criaram de última hora, e queriam entregar o prêmio, né, que hora que foi o prêmio, todo maluco. E eu queria saber dela, o que ela achou do evento, se ela gostou, se ela não gostou, pra você também saber como é ter uma drag queen toda diferenciada pra sua festa também. O que você achou do evento, Melissa? Olha, foi maravilhoso, primeiro a prontidão ia atender a gente super rapidinho, foi uma ação de última hora. Você vê, se você liga um e-mail, as duas vezes a gente está no evento, ela só tá brincando, tem precisa de um reparo. Né, e a gente passou o briefing, ela entendeu rapidamente, já decorou tudo rapidinho, chegou aqui, fez um monte de improviso, foi super divertido, super, tudo muito inusitado, foi bem bacana. Recomendo! Ficou muito feliz, super recomendo! Passou! Espera que apareça logo, olha! Olha! Arrasou, como eu disse. Pra você ver que cliente satisfeita é isso, e você tem também um evento diferenciado, uma premiação da empresa, um chapado, um chat de lingerie, um telegrama animado, o que você precisa pra sua festa, NB tem pra você. www.nb.com.br Só aguardando o seu contato, Felipe, eu gosto do seu contato também, olha o bom, cara. Porque brilho, glamour e muita diferença pra sua festa é com o NB, me liga e a gente arrasa. Beijo, ó!